Meninas, quero mostrar pra vocês uma super novidade da loja que tá fazendo maior sucesso, que são os acessórios incríveis pra deixar a sua FG ainda mais linda. Então, vou começar pelas alças, tá? Que tão super em alta e são chamadas de bag straps. E a gente tem umas opções bem bacanas. Essa daqui é uma delas, ó. Ela é toda branca, com aplicações em formato de coração nessa estampa que imita piton. Tá incrível! Aí, tem também a opção toda de piton de um lado, e esse piton fake, né? E couro branco do outro, tá? E temos também, olhem que coisa mais linda, essa branca e preta com as aplicações de coração preta. Incrível, né? E aí, além dessas straps, que são super estilosas, a gente tem essas micro bags. Olhem que coisa maravilhosa. Dá um super charme na bolsa, né? Então, o bacana é que você vai montando e vai deixando a bolsa com a sua carinha, tá? Tem várias opções, é só ir lá na loja conferir.